Olá galera, aqui é o Brian Hoje vamos fazer um TUTORIAL Tutorial de como você entra no modo criativo No 1.4 você vai vir Também nos mods também tem Então Aperse o modificador Primeiro passo Vai carregar aqui E se eu não me engano Peraí Hoje foi digitar Isso aqui Vou deixar o link na descrição Daí você vai abrir essa tela Você clica Daí você está aqui Nesse site, o que tem de diferente Nada né Claro que não Você pode fazer qualquer coisa aqui Tipo vem aqui Faz coisa e deu Mas só que E eu só quero fazer uma coisa aqui Então só vou aproveitar e fazer isso No meu personagem Lá está sério Cadê, cadê, cadê Eu tenho aqui Eu tenho aqui só salvo Se você só tiver um personagem Se você só tiver um personagem E só tiver aparecendo aí Se você não tiver Se não tiver aparecendo Eu não sei Se tiver tipo Se for um item 7 Não vou saber Mas o item 7 Eu sei Então você abre seu explorador de arquivos Pra Pra colocar os personagens Como que você fazer Vem documentos Em Cadê, cadê my games, daí você pode, daí você clica aqui, abre o que, a pasta terraria, eu não sei se funciona com um terraria pirata, mas o oficial eu sei que funciona, o testinho, daí você abriu, tem feito isso daqui, se for em players, e aqui vai ter as suas coisas, ó, ó, youtuber queen, que é o, da minha série, que eu vou abrir ele aqui, aí você arrasta o seu personagem aí, vou pegar aqui ele, só tá aparecendo pra mim, tá, então esse é um avance, cadê, e se você for colocar um personagem seu, você tem que vim ter esse daqui, aí você clica em abrir, daí vai ter as suas coisas aqui, ok, ó, meu personagem, ele tá com 120, sim, agora eu arranco esses 20, coloco 0, 0, pronto, era a coisa que eu queria fazer, ah, e só que eu arranquei 20, eu tirei um coração, então vou ter que procurar aqui, onde é que fica isso, Heart Crystal, dá pra pegar isso daqui, nem saber, não é isso, 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 então é Crystal Heart, Heart, Crystal, 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 sério? é isso, eu vou testar completo, só pra aparecer mesmo, é o mesmo, Crystal Heart, um, e, oh, vai lá, o bicho lá, Categorias Categorias Colocar Página 1 Página 2 Página 3 Página 4 Página 5 Página 6 Página 7 Página 8 Página 9 Página 10 Página 10 Quais coisas colhem? Não é aqui? Então pra onde? Página 10 Então tem muita panterna no suco Página 10 blocos cadê isso? Heart Crystal eu pensava que era Heart Crystal deixa eu colocar a K aqui nada deixa eu colocar a KE mais mais coisa não 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 só não Você chegou, eu tô colocando errado Como eu só tô meio irritado, vou tentar procurar, só vou colocar dois aqui Dois, aí você pode tentar as suas coisas Só que eu tô com dois Vou ter que colocar oitenta Porque cem menos vinte é oitenta Aqui ó, matemática na cabeça Não é tris não, nem trinta Ou sete Isso aqui é setenta Meu Deus, tem muita coisa do Hello aqui Isso aqui é notificação, sai Daí, aí, aí você é teu Fez as coisas, é teu, teu, pá, pá, pá Daí quando você terminou, não sei o que Ah, tem aqui ó, os puffs Tem um negativo, que é os t-puffs Que é a coisa que mais eu tenho Tem outra, outras coisas aqui ó O Imonia Love Essas coisas O Force A Safe Que é o cofre O Panko Não, não clica nisso aqui Se você quer a sua tela, clica nisso aqui Você não conseguiu te explicar direito Daí, para você salvar, como é que você é salvo? Clicar em Save Player Então vai aparecer aqui ó Uh, youtubergreen.plr Primeiro que apareceu seu nome Deu, teu, teu e teu Só que no caso O meu é o youtubergreen Depois que você fez isso Se fosse a pessoa ter raro Não vai tá lá né Claro Porque tu não abriu aqui Não foi em Players E não colocou Mas como é que você coloca? Pronto Aí você substitui Se você colocou um Aí você pode socar lá Também tem uma coisa Que você pode soar muito Não tem fita Porque não E se você for o mástico Sério Se você for o saco De um Semana Provavelmente não existe Eu nunca vou clicar Eu não sabia que aparecia Confirme Tá Então você faz suas coisas Até o Até o Até o Até o Fiz ali E deu Então você pode Acessir mais vídeos De um canal Muito bom Chamado Prime Source Games Clicar E pronto É assim Que se faz Muito simples E fácil Então Deixe o like Não se parte de novo Deixe o like Se inscreve no canal Aperta o sininho E Tchau Tchau